De Patris e de Firi e de Espíritus Sancti. Amém. É Natal. Nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Vem ao mundo o Salvador. Eis que Deus vem ao encontro do homem. O homem que criara, vem ele agora restaurar. Nesta noite, e o grande contraste é isso. É esse a luz e as trevas. Nas trevas da noite, resplandece a luz que é Deus. Esse é o grande contraste desta noite. Pois, nesta noite, Deus nos fala de paz. E eu vou falar-vos de guerra. Vejam, queridos, como de fato a paz está presente nesta noite. Bom, a começar pelo neném. Quem olha para o rostinho do neném e não se enche de paz, de ternura e de tudo quanto é bom sentimento. Quem olha para uma família como essa de Nazaré, para José, para Maria, para o menino Jesus e não se deixa envolver pela paz. Quem recebe a visita de anjos e é todo rodeado de luz, que não descansa na paz de Deus. A palavra de Deus disse, aliás, os anjos cantaram. Glória a Deus nas alturas e paz. Paz na terra para os homens que procuram a Deus, faziam a sua vontade. Vejam, no precônio do Natal, falou-se paz. Há 42 anos reinava César Tibério Augusto e havia paz no reino. Depois de 42 anos, dá para dizer que devia ter paz mesmo. Eu digo nas fronteiras, né? Mas é paz mesmo, tinha conseguido, né? Com as suas regiões, com as suas muitas regiões. Então, César Augusto. Sim, nesta noite, sem dúvida nenhuma, Deus nos fala em paz. Mas o coração do homem, nesta noite, está pesado. Está pesado pelo temor e pelas notícias de guerra. Disse que Kiewa está pronta para... Já não está sendo, ou se já não foi, assaltada pela Rússia. Os exércitos russos estavam aí, às portas de Kiev. Está se esperando que, nesta noite, e agora lá já é... São seis horas de adiantado. Aqui é meia-noite, lá já é de manhã. Já deve... Talvez já tenha se consumado o ataque. É a guerra que está há quase já um ano. Uma guerra que nós pensávamos que ia durar dois dias, uma semana. Parece que o que se diz... Putin falava, desde o início, Putin nunca falou em guerra. Ele não declarou guerra. Putin fez uma... Agora eu mesmo estava lembrando o nome. Realmente uma campanha especial. Uma operação especial. Uma operação especial. Para livrar... Enfim, nem vou dizer de que. Não me cortam aqui a missa. Mas, sim, ele pensava que... Agora ele já está falando em guerra. A coisa está se transformando em verdadeiramente em guerra. E veja, não é. Absolutamente não. Não é coisa pouca. É guerra. É guerra. É a 3G, gente. Porque ainda essa semana nós vimos Zelensky vindo com muito dinheiro no bolso e promessas de muita arma lá dos Estados Unidos. E, de fato, já há quanto tempo a OTAN está lá armando os ucranianos para que eles pudessem fazer a ofensiva que fizeram. Então, sim, agora o que se fala é nessa última grande guerra. Nessa última grande guerra. E nós aqui no Brasil, queridos, não é? Não é que Putin não tenha respeitado o santo natal. Ele é cristão também, João Putin. Enfim, né? Aqui o natal dos ortodoxos é, de fato, no dia 6 de janeiro. Ele não está atacando na noite de natal. Essa é para nós a noite de natal, mas não é para eles. Mas é por isso, por ser para nós a noite de natal, talvez, que o Brasil ainda não tenha entrado em guerra maior. Mas que coisa impressionante. Eu jamais esperava viver nisso que estou vivendo. Porque nós estamos sendo tremendamente provocados à guerra. E é de tal forma que não encontramos outra solução. Não achamos que haja outra solução. Que coisa impressionante. Nós já estamos torcendo por guerra. Estamos pedindo e querendo a guerra. Porque os nossos opressores estão aí. Tolhendo os nossos direitos. Prometendo para nós a mais negra e triste escravidão. Que é justamente a colaboração com essa vetusca de Zórdia Universal, que está se estabelecendo no mundo. E com o comunismo, com a roubalheira, com tudo que pode ser de pavoroso. Talvez na noite de amanhã para segunda-feira nós acordemos com o Brasil mais em guerra do que jamais experimentamos em solo pátrio. E em todo o solo pátrio. Porque o nosso exército está espalhado agora. Não só em toda a fronteira, senão que em todo o solo pátrio. Em pé de guerra. E tem quem diz que a guerra já está aí. Já começou. Então, realmente se cumpre essa palavra de que se haveria de falar em guerra, haveria rumores de guerra. Se haveria de falar em guerra. A situação do mundo é tal, e as promessas para 2023 são tais, que realmente celebrar Santo Natal, talvez só mesmo em refúgios para o próximo ano. Talvez vai ser muito mais difícil. Imagina se a desgraça acontecesse no Brasil, não digo da guerra, mas da outra guerra, dos nossos opressores tomando conta. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A pessoa não pode de jeito nenhum acontecer. O povo não há de deixar. Que louvor devemos prestar a esse povo heróico que mesmo em noite de Natal está lá, persistindo, depois de praticamente 50 dias na frente dos quartéis. que a maior lição de levante que jamais a humanidade teve é tão grande, tão extensa quanto o Brasil está dando. Olha que coisa. Tenho falado sobre isso. Então, queridos, este é o contraste desta noite. A luz e as trevas. A paz está muito longe na humanidade. Não vos posso falar de paz. Não vos posso profetizar paz. É preciso aguerrir-vos. É preciso preparar-vos para ver cenas realmente trágicas. Aquelas mais trágicas que jamais a humanidade viu até hoje. É disso que temos que falar nesta noite santa. É disso. É disso. Que triste. Que triste. Mas é a realidade. É a realidade. E tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. Não somos nós uma meia dúzia. Não somos nós uma meia dúzia. E Deus quer a inteira humanidade. Olha, isso aparece muito claramente nas leituras. A promessa do nascimento de Jesus é para todos os homens. E nós somos aí uma meia dúzia. Nesta noite santa. Somos uma meia dúzia. Deus está trabalhando. E sabeis que a última coisa de que lança mão Deus para a conversão dos homens é a guerra. É a guerra. A mais terrível das realidades que envolvem os homens. Deus lança mão disto. Ele quer sim estabelecer a paz do seu Cristo. Ele quer sim que a salvação do seu Cristo chegue a todos os homens. Mas os homens não vêm. Não vêm viver Natal conosco. Não veio ninguém viver o Natal conosco. Estamos sós. Não sei quantos estão nos assistindo nas redes sociais. Mas somos poucos. Somos quase nada diante da humanidade. Quase nada. Quase nada. Então, para dar uma sacudida e chamar essa humanidade, Deus vai lançar mão da guerra. Os homens vão perder a paz. E todo o progresso e todo o bem que eles desenvolveram e conquistaram e trabalharam, tudo isto será perdido. O homem já está perdendo a saúde desde 19. E agora, para este ano que vem, querem reduzir a humanidade drasticamente. Então, Deus permitirá tudo isto, queridos. A ver se, afinal, mais homens. A ver se, afinal, a maioria dos homens. A ver se, afinal, todos os homens aproveitem o nascimento do Senhor. Ele nascerá de novo. A ver se, afinal, mais um outro Natal. Os próximos Natais serão piores do que os de hoje. Talvez não para nós. Eu espero que não para nós. Porque quanto mais apertar no mundo, mais as pessoas acorrerão a celebrar aqui conosco. Mas, para o mundo, não espero mais Natais. Se não aquele último e definitivo. Quando o homem disseram hoje. Hoje nasceu para nós. Hoje voltou para nós o Salvador. Hoje a salvação se estendeu para toda a humanidade. Quando se disser isto, então sim, teremos de novo paz. Um santo Natal de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.